Você vai precisar de uma xícara e meia de chá de nata, meia xícara de chá de leite condensado e dois abacaxis picados cozidos com duas xícaras de chá de açúcar. Primeiro a gente descasca o abacaxi, né? Lava as casquinhas, porque depois pode ser reaproveitado. Descasca ele e daí a gente vai começar a cortá-lo assim para ficar mais rápido e melhor. Pois ao contrário, para ficar assim os pedacinhos menores. Isso aqui a gente faz um trabalhinho meio caprichado para retirar os... Precisa ter muita força, só para desgrudar os pedacinhos, porque a gente pode reaproveitar o carocinho. Pode deixar ele com um pouquinho aqui, porque isso pode fazer um suco, vai aproveitar toda a beleza dali. Vou colocar o açúcar. Duas xícaras de açúcar. Ele vai ferver por uns 45 minutos, eu acho. Ele demora um pouquinho porque ele tem muito líquido, ó. Vê que não tem água aqui, é só o suco do sumo do abacaxi. Com o açúcar ele ainda vai largar mais. Daí ele vai cozinhar. Vamos deixar ele ferver para ele diminuir esse líquido aqui, porque é o suco do abacaxi, para finalizar ele para usar como creme. Vai ficar aqui uma meia hora, uns 40 minutos. Ele demora um pouquinho. Por isso é bom fazer, no caso, um dia para o outro para fazer um pão de ló, para fazer o rocambole, porque não dá para botar quente, porque ele vai ser feito com a nata, né? E a nata daí vai derreter, se eu botar o abacaxi quente. Uma meia colher de maisena. Vamos colocar que ele vai já dar um cremezinho aqui. Vamos colocar mais ou menos umas 150 gramas de nata, referência bem geladinha, para fazer o recheio, para misturar no abacaxi. E o leite condensado. Também uma meia latinha, um quarto de lata. A gente vai à batedeira. Sempre a velocidade mínima, porque se for muito alta, ela vai virar manteiga. Vamos lá. Está pronta a nossa nata. Vai demorar até um pouquinho a cair, mas esse ponto é que ele está bom. Agora é hora de fazer a massa. Anote os ingredientes. Quatro ovos, oito colheres de açúcar, doze colheres de farinha de trigo, e uma colher de chá de fermento em pó. Então vamos quebrar os ovos aqui. Eu gosto de fazer um a um, porque, para ter garantia. Adicione as oito colheres de açúcar e bata. Depois, adicione a farinha peneirada aos poucos, juntamente com uma colher de chá de fermento, e vá mexendo. Ele fica uma massa, fica legal, fica lindão, assim, ó. Agora a gente vai devagar aqui, faz um trilho, porque é pouca massa, né? Quem olha assim, não vai dar um rocambole, porque é pouca massa. Mas depois dela assada, ela incorpora mais, ela cresce um pouco. Dá uma espalhadinha nele, para ele ficar uniforme. Agora ele vai para o forno, uns quinze minutos, por aí, já dá para desenformar, não dá para deixar ele secar muito também. O forno em cento e sessenta e oitenta graus, pré-aquecido já, né? Vamos deixar ele aí uns quinze minutos, até ele dourar, e a gente pôr a mão nele, porque tudo tem que ser com a mão. Brasileiro gosta de ver com a mão. Mas esse aí é de verdade. Põe o dedo, se ele baixou, e levantou em seguida, está ótimo. Está pronto. Porque a forma não foi engraxada, só tem o papel lá embaixo. Só para despregar ele. Com muita delicadeza, como se diz, né? Nada de brutalidade com ele. Ele já está solto. E vamos aqui, viramos ele. Isso aqui é prático, ó. Muito prático isso aqui. Pode-se usar o papel alumínio, o papel manteiga, mas quem vai fazer a primeira vez, esquece, pode usar papel toalha. Papel toalha, todo mundo tem em casa, né? Agora, com muita delicadeza, a gente dá uma viradinha nele. Agora sim, agora nós vamos enrolar ele. No pano úmido, para ele ganhar o formato de que nós queremos, redondinho. Ele vai ficar agora aqui um pouco. E vamos desenrolar. tira ele. Agora, primeiro, vamos colocar a nata. E vamos colocar o abacaxi. Dá uma espalhadinha. Vamos voltar a forma original, como ele estava antes. E aqui dá para fazer dois. E agora, para fazer o glacê, você vai precisar de uma xícara de chá de claras, duas xícaras e meia de chá de açúcar, e corante amarelo. No glacê, que eu faço cozido, clara cozida, eu coloquei duas medidas e meia de açúcar e uma medida de clara, que é uma xícara. Ele é demoradinho para fazer, mas daí a gente vai misturando. não pode deixar a clara cozinhar demais. Ela vai derreter aqui o açúcar. E assim a gente continua mexendo aqui, assim. Não tem problema de bater nem nada. O que eu vou que ela esquenta, a panela já vai mais rápido. Não adianta colocar fogo muito alto, porque se a gema, a clara cozinhar, não vai ser botada fora, porque não vai dar para fazer nada. Esse daí é o ponto que ele fica. Ele vai dar uma espuminha, não vai ter mais açúcar, que a passar aqui tu vai sentir se está ainda com açúcar, né? Esse não tem. E agora é só deixar bater. Isso aqui eu vou cobrir ele um pouquinho, assim, só para ele pegar o glacê, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí